Galera, hoje é quinta-feira e eu colei aqui junto com o André O André tá aqui, a gente tá fazendo uma... Eu tô aqui, na verdade, renderizando o vídeo pra vocês pra hoje Pra vocês não ficarem sem vídeo Não vai sair uma hora, porque vocês sabem que o tempo tá aqui meio corrido E o André me impressou a internet aqui, como sempre Sim, claro Ficou escuro É, fica o tempo, a gente tá de fósforo Ah, tá E hoje a gente vai dar uma volta aí pela cidade, conhecer mais algumas coisas A gente vai fazer uma filmagem legal, o André tá me ensinando a filmar Daquele estilo lá do primeiro vídeo que vocês curtiram Mel, vamos curtir esse dia aí que vai ser bem bacana, Mel Os dinossauros são muito loucos Vamo lá Galera, já decidiu o rumo aqui A gente tá indo pro museu Então, parte pro museu com o Fandek De museu, vel Beleza, galera Chegamos aqui E agora Estamos partindo Para o museu Estamos a caminho do museu E... Eu de novo estamos Acabando de sair do metrô A gente tá perto do Central Park Central Park é aqui, ó Central Park Tá batida rápida Batida rápida Aqui, Central Park Central Park, o museu já é aqui E é isso aí Então, vamo indo, Mel É isso aí Olha só Atrás de mim aqui O museu Vou dar uma leve filmagem pra vocês Enfim Vamo lá dentro agora Filmar as coisas pra vocês Demorou? Vamo lá galera, vamo lá Vamo lá dentro Acabamos de entrar aqui no museu A gente pegou o planetário aqui Vai começar daqui a pouco E olha só aqui atrás de mim, meu Olha o tamanho disso aqui Olha o tamanho disso aqui, mano Olha isso aqui A gente vai entrar lá dentro Pra poder filmar Muito foda A gente tá aqui na fila pra entrar ali, ó Galera, entramos aqui agora Vamos filmar bem na miúda Tá ligado? Turma de aqui É só pra dar uma filmada pra vocês aqui Galera, entrando, ó Todo mundo entrando aí E aqui no teto Tudo branco Onde vai aparecer as coisas A gente vai tentar Filmar pra vocês aqui alguma coisa Então Vamo lá, Mel Onde eu tô cagando, gente? Como muito ainda não sabemos sobre o cosmos Este é Neil deGrasse Tyson E eu estou aqui para te guiar por um século de descobrição sobre o passado, o presente e o futuro do nosso universo Vamos lá, galera Vamos sair aqui do planetário E agora a gente vai dar uma volta pelo museu aí E dá uma olhada aí Nas coisas do André aqui atrás Dá uma olhada aí Então Vamo lá Dá uma olhada nesse museu, meu Partiu, né? Vamo lá É Dedo Vamo lá O tamanho dessa criança Olha o bicão dele mano Vem cá vamos ver Olha isso mano Meu, imagina essa picada Pra dar um bicho desse aqui Mas eu perfuro sua perna assim Quando sai de um lado a gente é do outro Se liga Aqui cai muito sabão Olha só Puta sabão Meu, quanto sabão Meu Deus Acabei de sair aqui do museu e agora eu vou comer alguma coisa Porque o dia hoje está da hora Ainda são 3 horas da tarde Então tem muita coisa a fazer, olha o cenário aqui atrás Calma ai, deixa eu filmar pra vocês, olha só Que legal Vocês sempre dão um toque da hora na cidade Demorou? Então vamos lá A gente colou aqui pra comer um lanche Acabou muito pelo museu Olha só Aqui o André Pissé essa hamburgueria aqui Falou que é bom então Vamos ver aí quando eu pegar o lanche eu falo pra vocês Bom, peguei um lanche aqui Daqui embaixo Vamos comer, vamos ser bom mesmo Bom, e agora pra finalizar o dia Olha só Estamos aqui no Central Park Puta lago da hora aqui meu Olha só E ali a cidade de fundo Da hora né E é isso ai o nosso dia meu Vamos dar mais uma volta por aqui Se tiver alguma coisa legal Eu volto pra vocês Então Partiu meu Se liga o pique Da garota E ali ó Tá passando Da garota Olha o pique Olha o pique Olha o pique Olha o pique Quatro horas da tarde Ainda Ainda E aqui anoitece muito cedo Tipo quatro horas Cinco horas Tá anoitecendo já Mas enfim A cidade é muito bonita A noite pra tentar ver alguma coisa Pra vocês agora Então Meu vamo lá Meu vamo dar frio Comer aquilo da grandinha Música Bom galera então Esse foi o vídeo Eu espero mesmo ai que vocês tenham gostado Dessa vez eu fiz tudo sozinho Não teve ajuda de ninguém que nem o primeiro Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado ai do vídeo Se gostaram deixa o gostei ai vai ajudar muito Tem mais três dias aqui Então eu vou tentar filmar mais coisa pra vocês Demandou? Tô dando uma volta aqui pelos corredores do hotel E é isso então Muito obrigado ai Todo mundo que vem apoiando ai É nóis Falou